Como atentos do Canal Horte da Guerra? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa possibilidade de envio de tropas da Europa para a Ucrânia. Mas antes de começar, eu queria me apresentar. Sou o Comandante Robbins, um militar da Reserva da Marinha. Esse é o Canal Horte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas feito com viés profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal. Dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário e contribua para a melhoria da nossa relação com o algoritmo do YouTube através do Super Chato, Super Stickers, tornar membro do canal. E aqui na descrição, vocês também têm outros detalhes, outras formas de ajudar o canal. Dito tudo isso, deixa eu falar para vocês como é que essa história começou. Essa história começou em uma reunião de lideranças europeias onde, ao que tudo indica, o presidente Macron teria levantado essa bola na possibilidade de mandar tropas europeias. Só que o presidente da República Tcheca, que é o Robert Fico, botou a boca no trombone e jogou isso na imprensa. A repercussão foi enorme. Primeiro, se aventando a possibilidade. Mas depois, hoje, que é dia 27, esse negócio estourou ontem, vários países já anunciaram que não vão enviar tropas para a Ucrânia. Eu anotei, está aqui no meu celular. Alemanha, a própria República Tcheca, né? A Hungria, Polônia, Suécia, Eslováquia, Grécia, Finlândia e parece que a Espanha agora já tirou o time também. Está todo mundo tirando o time, na verdade. E até a Ucrânia já andou dando umas declarações... Estou chegando algumas declarações da Ucrânia também dizendo que eles não pediram tropa. Por que isso? Acho que o pessoal pensou um pouquinho e começou a entender o que aconteceria se eles mandassem tropas para a Ucrânia. A Rússia interpretar isso como uma guerra aberta mesmo ia perder o pudor. Além de começar a derrubar aeronaves, atacar bases em outros países, nada impede de uma retaliação nuclear. A Rússia tem condições de destruir a Europa. Tudo bem que ela vai sofrer consequências depois. Mas eles já sabem que se deixar a Europa entrar na Ucrânia e o próximo... Isso aconteceu várias vezes aí com Napoleão e com Hitler. O próximo passo é invadir a própria Rússia. Eles não vão arriscar. Pulveriza um Paris, Bruxelles, Berlim e o jogo acaba. Acho que o pessoal se tocou disso hoje. Embora tenha alguns idiotas ainda que estão aventando isso. Tem gente que acho que não se tocou que do outro lado tem um país com 6 mil ogivas nucleares. Essa gente está brincando com fogo. Por que eu falo isso? Porque o problema da Ucrânia e Rússia não é um problema da Europa. É um problema da Ucrânia e da Rússia que a Europa se meteu no meio. Quer dizer, eles vão acabar comprando uma briga que não vai melhorar em nada a vida dos europeus, como já piorou bastante, e pode descambar aí para uma guerra nuclear. Agora, a gente tem que olhar a coisa de uma outra forma também. A gente precisa interpretar as atitudes do Macron. Por quê? Ele pode ter feito isso como um balão de ensaio. Vamos soltar essa letra aí. Vamos ver como vai ser a reação das outras lideranças, da imprensa, da opinião pública, dos próprios russos. Depois de qualquer coisa a gente desmente. Pode ter sido isso. Um balão de ensaio. Nesse jogo tem muito. Mas pode ter sido também, e eu acredito muito nisso que eu vou falar agora, pode ser um misto disso tudo, mas eu acho que o principal motivo é esse que eu vou falar agora. Eu penso que há um desespero da Europa, principalmente, ante o fato de que o front ucraniano está derretendo e não há ajuda à vista dos Estados Unidos. Amanhã, quarta-feira, o Congresso americano volta do recesso. Pode ser que eles votem em ajuda bilionária para a Ucrânia. Mas é bastante remoto isso. Então, o que acontece? O pessoal está nesse delírio. Eles precisam se agarrar em qualquer coisa aí, porque a Ucrânia está... O front está derretendo. Eles não têm munição. Está caindo um front atrás de uma praça, atrás da outra. A situação da Ucrânia, eu já falei isso diversas vezes, ela está igual ao Vietnã do Sul na ofensiva à primavera que o Norte lançou no final de 1974, que foi parar em Saigão. Eu não duvido, não, que os ucranianos sejam empurrados para o Dnieper e essa guerra tenha um desfecho. É uma possibilidade. Mas eu penso assim, a situação lá é muito pior do que está se falando. Agora, o que eu acho engraçado, eu estava olhando de umas mídias aí da Europa, os jornalistas agindo como cheerleader de funerárias, sabe? Aquele que parece que torce pelo sinistro para vender mais caixão. É impressionante. A posição de certos jornalistas europeus se assemelha a cheerleader de funerária. A gente que torce, torce aí para a Ucrânia mandar mais soldados para morrer mais. Porque não é possível isso. Não é possível que a pessoa seja tão estúpida, tão estúpida ou tão imoral que ela não tenha visto ainda que os ucranianos estão sendo massacrados. Porque eles estão acabando com a Ucrânia. Essa aqui é a verdade. Mas esse tipo de atitude, de atitude persiste. Então a gente vê que o Macron não está sozinho na lacração dele. Tem bastante gente torcendo para a guerra continuar, porque é aquilo. É muito fácil você ser tiradentes com o pescoço dos outros. Não é você que vai para a forca. E por aí vai. Mas esse é o quadro que nós temos hoje aí. Eu penso da seguinte forma. Mesmo que a Europa tome essa decisão, quem está para a forca? Isso vai acabar em guerra nuclear. Não tenho a menor dúvida disso. Tem gente que acha que não percebeu ainda. O cara é tão estúpido, tão burro, que ele não percebeu que isso pode acabar numa guerra nuclear. Mesmo que a Europa tome essa decisão, antes dela ser pulverizada por armas nucleares, vai acabar ficando sem munição e sem armas. Porque a Europa já não tem mais indústria hoje com capacidade de dar conta do desafio militar, que é uma guerra como a da Ucrânia. Que é a coisa que nós temos aí, que eu falo sempre, que mais se assemelha à terceira guerra mundial. E eu penso da seguinte forma. Se a Europa entrar nessa guerra, eu acho que vai acabar arrastando norte-coreanos, iranianos, chineses, aquilo vira efetivamente uma guerra mundial. Foi uma atitude muito irresponsável do Macron, mas o Macron é um nada. Ele era um funcionáriozinho do banco dos Rothschild, que foi guindado a posição de presidente da França. Lá eles colocam qualquer um. Colocaram aquela dançarina lá da Finlândia, a Sanna Marim, uma atriz loucada, estava dirigindo o país. Colocam qualquer um ali, o shows, qualquer coisa. Desde que a pessoa não tenha espinho, seja capacho aos desígnios dos financiadores, eles colocam. Então, o Macron é um cara desse tipo aí. Não tem legitimidade nenhuma, não tem nenhuma afinidade com o povo francês. Toma qualquer exame. Não é ele que vai morrer mesmo, ligam para isso. Só que as pessoas não percebem uma coisa. Todas as bobagens que eles fizeram, arrastaram a Europa e os Estados Unidos, e boa parte do chamado Ocidente expandido, para o fim da ordem mundial da qual eles usufruíam. A ordem mundial nova já está nascendo. Ela é russa, ela é chinesa, ela vai ser islâmica aí. E foi esse pessoal que, com as suas bobagens, que acabou criando isso. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. A Ucrânia é derretendo. Eu acho que, se essa semana o Congresso americano negar essa ajuda, a grita vai aumentar, os ruivos vão aumentar, mas eu acho que nada atira a Ucrânia da rota de destruição que ela entrou, graças a pessoas como o senhor Emmanuel Macron, e toda essa trupe aí de incompetentes que governa a Europa e os Estados Unidos. A gente vê que os governantes lá já não tem mais nenhuma conexão com as vontades das sociedades. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quem quiser ajudar o canal, tem várias formas, estão aqui na descrição. Peço que vocês se inscrevam no nosso Twitter também, na comunidade do Twitter, e no nosso Telegram. É muito importante o crescimento das nossas redes sociais, pessoal. Porque através do crescimento das nossas redes sociais, nós levamos informação a mais pessoas, e pessoas bem informadas fazem transformações positivas nas suas sociedades.